É legal, quero pegar também Não sei se sou, sou conhecido por alguém que não tem Ah, te amo é o que falou Ah, não lembro que vira calor Não pode ser pra mim Sei que você gosta quando te dá tão assim Pode, você pode ficar à vontade Pode, lembra do que quiser comigo Quatro paredes é intimidade É lente conversado no público Não, não vem pra ir Eu não aceito não Só quero que não pare Não, não, não Eu não aceito não Só quero que não pare Não, não, não É, meu amigo gosta que é bom Eu quero beber também Desculpa falar desse jeito Mas eu despego na boca do carinho Sei que você gosta de ver não Quero beber também Pode, você pode ficar à vontade